Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre seu Interpass. Chegou! Interpass! Acabou de chegar, eu nem deslacrei, eu vou deslacrar com vocês, ó. Veja aí, ó. Opa! Deslacrado! É sobre esse assunto que iremos tirar aqui no canal hoje. Olá, amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Em novembro do ano passado, eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro, um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito, eu não tinha. Naquele mesmo mês, bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira, nossa, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal, depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo todas as estratégias dele, eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né, de janeiro para cá, e a gente está no começo do ano, né, consegui aqui lá, Tampers, Azul, os melhores Platinum, né, tem um do Safra para vir também. E a Cereja do Bolo chegou essa semana, o C6 Black, né, estou também seguindo as estratégias dele, eu consegui de movimentação de conta, né, porque eu fui liberado por R$100 de limite inicial, mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil, o Carbon Master K Black. Valeu aí, siga a estratégia do homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual ele, valeu. Tchau, galera. Gente, chegou meu Inter Pass, a minha tag do Banco Inter, eu vou abrir com vocês aqui, e veio esta informação, olá, o Inter é feito por pessoas para pessoas, por isso valorizamos cada vez que podemos chegar mais perto de você e de quem você gosta. Você participou da campanha Indique e Ganhe e trouxe amigos para simplificarem a vida no Inter junto a você. Por isso, hoje você recebe um presente super especial, esperamos que goste do seu presente e continue aproveitando as vantagens da sua conta digital. Ah, não esqueça de compartilhar fotos do seu Inter Pig ou Inter Pass nas redes sociais do Banco Inter, com carinho, o Banco Inter veio assinado aqui pelo Banco Inter. Bem, abrimos o Inter Lapinho, vamos ver o que vem aqui, seu Inter Pass chegou, é hora de curtir a viagem, com o Inter Pass, a sua viagem não para, pistas exclusivas em pedágios de todo o Brasil, pagamento automático com valor debitado direto na sua conta, sem fila, sem demora, com um jeitinho Inter que simplifica a sua vida. Bem, abriu o encarte, este é o encarte que veio, então, esse material, a tag está aqui e aqui atrás, como que você deve colocar no para-brisa do seu carro, tá? Então, fácil de instalar, instale a tag nas regiões horizontais central do para-brisa com distância de 15 centímetros em relação ao teto do veículo, tá vendo? Ele mostrando o que você faz, após a ativação, instale e espere no mínimo 4 horas para utilizar o serviço, mais dúvidas entre em contato conosco, na frente aqui ativando o seu Inter, acesse o aplicativo, vou fazer com vocês isso, tá? Pronto, a minha tag do Banco Inter chegou e aí eu vou tirar o adesivo, tá vendo? Ela vem com esse adesivo aqui e aí eu vou pregar no meu para-brisa do carro e eu vou mostrar para vocês como que eu vou ativar, então, a minha Interpass. Dentro do aplicativo, na tela principal, você vai clicar, tem lá, Interpass, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, você vai clicar em Interpass, vai pedir, então, para vocês clicarem e seguirem passo a passo para você desbloquear, então, a sua peça. Vamos acompanhar comigo como que vai fazer. Pague pedágios e estacionamentos sem interrupções, contrate o Interpass para fazer pagamentos automáticos e facilitar a sua vida. Lembrando que essa tag, toda vez que você passar em pedágios, com a sua tag pela empresa tag, tá? E vai passar, então, em pedágios e vai permitir diretamente da sua conta corrente do banco, não é do cartão de crédito, sim da conta corrente. Bem, antes de eu desbloquear, eu queria mostrar para vocês, contrate a tag do Interpass no shopping, adesão, apenas R$30,00 e mensalidade gratuita até março de 2022 vai chegar na sua residência conforme chegou a minha, tá? Então, você vai pagar R$30,00 para receber a sua tag, depois vai ficar um ano aí sem pagar mensalidade e logo mais terá as mensalidades a partir de março de 2022, tá certo? Então, a partir de abril, começa a pagar do ano que vem, tá certo? Vamos ativar, então? Clicar, então, em ativar a tag, cliquei em ativar a tag, vai pedir, então, digite o número da sua tag, tá? Então, eu vou digitar o número da minha tag, tá certo? Vou digitar aqui o número da minha tag, pronto. E aí, pede para digitar a placa do carro, tá bom? Então, eu digitei a tag, agora pede a placa do carro. Se você esquecer a placa do seu carro, lá no Detran Digital aparece e também na sua carteira digital aparece também, tá? Então, você tem as opções aí. Digitou a placa do carro, ele vai pedir para você confirmar, tá? Então, a placa e a tag, direitinho. Finalizar. Cliquei em finalizar, pronto. Sua tag está ativada. E no máximo 4 horas, você já poderá usar a sua interface em todos os pedágios do Brasil. Enquanto isso, veja as instruções de como colar a sua tag ou veja o status dela. E aí, eu posso clicar como colar a tag. Limpe seu vidro. Limpe o lado de dentro do para-brisa com um pano com água ou álcool e seque o local. Isso ajudará a fixar melhor a sua tag. Retire a etiqueta da tag. A tag possui uma antena que é frágil. Manuseio a tag com cuidado e sem dobrá-la. Cole no local certo. A tag deve ficar no centro do para-brisa, do lado de dentro do carro. Cerca de 15 centímetros abaixo do teto. Cole a tag na horizontal. E pronto. Finalizar. A minha tag está ativa. Interpass ativa. Data da primeira ativação do Inter, 29 de março de 2021, que é hoje. Aceita em todo o Brasil. Dêbito em conta, na conta corrente. E como colar a sua tag. E aí, tem o posso ajudar do Inter. Então, é isso. Está certinho aqui. O Interpass. Se eu quiser clicar de novo, eu clico. Sobre a minha tag. E aí, tem as informações. Como colar. Dêbito na conta corrente e tudo mais. Chegou, então, a minha Interpass. É isso que vocês vão receber na sua casa. Dentro do Inter. Do Inter. Está bom? Caso vocês tenham interesse, entre no aplicativo. Cola sua tag no para-brisa. E boa viagem. Usando a Interpass. Tag do Banco Inter. Está certo? Pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de ouro para os nossos amigos. Inscritos no canal. Aos membros. Iniciantes plenos. Amo ou outra renda? Sou o Black Card Luxa. Aqui no canal. Cartões de crédito. Não ou outra renda? Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.